Tô aqui na parte 2 aqui do nosso Minecraft com Lucky Block É, aqui na parte 2 e eu morri, eu voltei aqui, né, na hora que eu fui enviar pro YouTube Mas, tava de noite, aí o que eu fiz? Eu vim aqui, na minha... não, tira, tira Eu vim aqui no jogo, aqui tem manhã, meio-dia, pôs o sol e no noite, eu pôs no meio-dia Vamos lá, né? Droga, esse é muito... muito bloco de ouro É ouro! Vambora! Vambora lá, tem que ler, tá lindo Ai, que lindo! Tão, tão Vai pro esqueleto! A gente não sabe disso! Ai, que lindo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, sniper americano. Tchau, sniper americano. Tchau, tchau. 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 Olha, eu vou deixar esse snipe Achei de flash, tá? Não tem mais Ai, ai, ai Eu tenho Deve ser que só snipe Que é uma daqui Encraptu-se, olha Olha Passa, passa Vem para você ver, vem para você ver, que caprou, caprou, matei não, não tem nem não. Ela tem uma espada, não, que isso galera, que isso galera, que isso galera. Não, 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 não. Então, uom, vamos no neb rogue. Não, não tem nenhuma espada. Não tem nenhuma espada trara. Olha os caras Olha os caras Olha os caras Olha que lavada Que lavada Olha não Olha ai Que lindo Uma garinha Não é fácil Olha a sala Olha mano Olha Coins Minha Coins Olha isso mano Ah não Oh Moleque Opa Não consegui pular Ô moleque Ô moleque Ô moleque Não Vou fazer aqui Não Cenoura Não quero cenoura A cenoura tem Não 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 quero ficar com o couro Tô fudindo meu amigo Eu não sou noob não tá Eu sou uma pessoa que acha que o couro é a melhor do mundo Não Couro Armadura de couro galera Nem é considerado uma armadura É considerado uma roupa Opa 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 Meus amigos Olá Olá Tenta Tatta Opa 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 Explode também, ó. Desgraçado, mano. Vão, 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 vão. Corre. Peguei pólvora. Por que peguei pólvora? Vamos lá. Vem, creeper. Vem, creeper. Ah, explodiu mesmo. Olá, né? Olá. Põe o fogo aqui, ó. Que susto, taranha. Não tem um lugar aí no dia. Só de noite, não volta. Não pode mais. O que é? Acabou isso? Não pode mais, né? Isso. Não pode mais. O que é de novo? Cê vai lá, cê vai. Cê vai lá. Cê vai, até ver o que é. Cê vai. Cê vai, cê vai. Cê vai. Cê vai, cê vai. Ó, tchau. Ó, eu também te desgraçara, né? Isso aqui. É só, vai, não. Uou. Ai, moleque. Ai, moleque. Ai, moleque. É como o Apocalipse, para a vida não dá pera cara é pintada não vai aprender essa é uma tarefa Tchau, tchau.